A polícia civil de Goianésia, por meio do grupo especial de investigações criminais, o Jeike, efetuou a prisão em flagrante de uma mulher de 37 anos, que é suspeita de tentativa de homicídio contra seu ex-companheiro de 39. De acordo com a polícia, o homem recebeu socorro médico e foi encaminhado para o Hospital Regional do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, em razão da gravidade dos ferimentos. O crime ocorreu na noite de domingo, quando a suspeita teria desferido vários golpes de canivete na vítima, impossibilitando-lhe qualquer tipo de defesa. Foi apurado ainda pela polícia que o casal estava separado há cerca de três meses, já tendo um histórico de violência entre eles. Constatou-se também que, momentos antes de atacar o ex-companheiro, a mulher já havia o ameaçado em um estabelecimento comercial na cidade, onde ele estava com a sua atual namorada. As investigações resultaram na localização e prisão da mulher, como também na apreensão da arma utilizada na agressão. Após os procedimentos realizados na central de flagrantes, a suspeita foi encaminhada à unidade feminina de Barro Alto, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário. A polícia civil de Barro Alto prendeu em flagrante um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência. A vítima é sua ex-companheira, que três dias antes compareceu na delegacia de polícia de Barro Alto, onde registrou uma ocorrência por ameaça e injúria. E, naquele momento, ela requeriu uma medida protetiva de urgência, que foi deferida pela autoridade judiciária da comarca de Barro Alto. Mesmo estando ciente da vigência da medida cautelar, o acusado a descumpriu ao entrar em contato com a vítima via redes sociais. Logo, a vítima compareceu à delegacia de polícia civil, noticiando o descumprimento, momento em que uma equipe de policiais civis foi acionada, localizou e prendeu o investigado, que foi autuado em flagrante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva. De acordo com a polícia, o homem reincidente em tais crimes com esta mulher. Posteriormente, ele foi conduzido para o presídio regional de Guenésia, estando agora à disposição da justiça. Você vê aí imagens de um local onde dois homens, sendo um de 37 e outro de 42 anos, que foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Corpo de Bombeiros, após se perderem uma área de mata na região norte de Goiás, ali na região de Minasul. As vítimas, um pedreiro e um trabalhador rural, entraram na mata para coletar frutos e raízes medicinais para tratar a enfermidade de um familiar. Tudo começou por volta das 13 horas, quando os homens saíram da cidade de Minasul, em duas motocicletas em direção à Serra de Cana Brava, localizada a cerca de 15 quilômetros da cidade. Eles deixaram as motos na beira da estrada e adentraram a mata em busca das raízes medicinais. Porém, após coletar as plantas desejadas, decidiram procurar Pequim e Mangaba. Mas ao tentarem retornar, acabaram se perdendo. Sem saber como pedir ajuda, um dos homens lembrou que durante um curso de formação de condutores, aprendeu sobre o número de emergência 191 da PRF. Assim, utilizando o aparelho celular, ele conseguiu entrar em contato com a PRF, que acionou o Corpo de Bombeiros da região. Mesmo com a localização fornecida, as equipes de resgate levaram cerca de 4 horas para localizar os homens, devido à dificuldade de acesso e à densidade da vegetação. Deste modo, o resgate foi concluído cerca de 8 horas após o início da expedição. As vítimas, visivelmente cansadas, relataram aos bombeiros que enfrentaram momentos de grande dificuldade e medo na mata, incluindo o temor causado por possíveis sons de onças. Após o resgate, os dois foram levados de volta para seus familiares, sem ferimentos. Agentes ainda da Polícia Rodoviária Federal apreenderam quase 50 quilos de skank, aquela famosa super maconha, durante uma abordagem na BR-364, no município de Jataí. A droga foi encontrada em um compartimento oculto de um dos veículos transportados por uma cegonha. O motorista do caminhão, de 62 anos, declarou que havia carregado o veículo em Cuiabá, Mato Grosso, e o seu destino era a cidade de Betinha, em Minas Gerais. Ele foi qualificado como testemunha do crime. O veículo e a droga apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jataí, onde as investigações continuarão. Já o motorista foi levado à delegacia para prestar depoimento na condição de testemunha. para a Delegacia de Polícia Civil de Jataí.